A Universidade Federal de Santa Maria passará por mudanças através de um plano de ação logística sustentável. O planejamento define ações, metas, prazos e responsabilidades para que a UFSM estabeleça práticas sustentáveis e racionalização dos gastos. No nosso entendimento, da equipe que organizou, ele é um documento que reúne muitas coisas que a nossa instituição já vinha fazendo nessa área, mas que não estavam organizadas num documento único. Então esse documento representa esse marco de reunir todas as ações num documento único com metas direcionadas para cada área. As metas e ações irão abranger todos os setores da Universidade. O plano será executado em áreas como energia elétrica, água, esgoto, coleta seletiva, qualidade de vida no ambiente de trabalho, materiais de consumo, compras, contratações sustentáveis e transporte. De alguma forma, professores, servidores e alunos serão envolvidos neste conjunto de ações, que tornará a UFSM uma instituição sustentável. O tratamento já começou a ser realizado com copos descartáveis, papéis e cartuchos de impressoras. Para atingir os objetivos, o plano prevê 39 metas, que devem ser cumpridas pela UFSM. No dia 27 de setembro, o plano foi aprovado pelo Conselho Universitário. A medida foi uma exigência do Ministério do Planejamento. Fazer com que todos os órgãos públicos passem a pensar e incluir dentro das suas ações questões que levem em conta a redução do consumo de energia, a redução do consumo de papel, também a questão de água, o tratamento adequado dos resíduos que saem dessas instituições. E no caso da nossa universidade, pela característica multidisciplinar e a complexidade que envolve a ação de uma universidade, ela tem uma dimensão de abrangência muito grande com relação a todas essas questões que eu falei. O período de implementação do plano vai até setembro de 2015. Serão realizadas avaliações semestrais para atualizar e acrescentar necessidades que surgirem durante o período de mudanças. O plano foi desenvolvido por uma comissão multidisciplinar, formada por membros das pró-reitorias de administração, de planejamento, de infraestrutura, Hospital Universitário de Santa Maria e pelo Centro de Tecnologia. Legenda Adriana Zanotto